A Caixa libera a partir de hoje o saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O valor pode chegar a mil reais e os primeiros a receber são os trabalhadores nascidos em janeiro. Um dinheirinho extra, alívio para chegar no fim do mês. Pagar dívida, comprar alguma coisa para os filhos, né? Todo trabalhador com carteira assinada possui uma conta do FGTS na Caixa Econômica. O empregador deposita no começo do mês 8% do salário de cada funcionário. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado para proteger quem é demitido sem justa causa ou em situações específicas, como a compra da casa própria ou a aposentadoria. Para ajudar o brasileiro, o governo federal criou o saque extraordinário do FGTS. Coisa boa, né? Não só para mim, mas para muitas pessoas também que estão necessitando e estão precisando, né? Tem direito ao saque todo cidadão com contas ativas ou inativas do FGTS. Os trabalhadores nascidos em janeiro serão os primeiros beneficiados. O dinheiro já está liberado nesta quarta-feira. Os de fevereiro recebem no dia 30 de abril e assim sucessivamente até os aniversariantes de dezembro, com direito ao saque no dia 15 de junho. Para saber o saldo nas contas, é preciso acessar o site ou o aplicativo do FGTS. Você pode realizar compras pela internet, utilizar compras na maquininha, utilizando o QR Code e a própria movimentação do Pix. O valor a ser sacado pode variar. Depende do número de contas que o trabalhador possui e quanto existe em cada uma delas. No total, o resgate pode chegar até mil reais. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 30 bilhões de reais serão liberados para 42 milhões de trabalhadores. Qualquer entrada num dinheiro que está parado, coisa nova que a gente não via antes, é muito bom. Ah, esse dinheiro aí já vai ser para pagar as contas, né? Que a gente tem aí atrasada, né? As contas, compra, essas coisas, né? Água, luz, já adianta muito, muito, né? O Ministério das Relações Exteriores realizou uma cerimônia para relembrar a revolta do gueto de Varsóvia, que aconteceu em 19 de abril de 1943, na Polônia. No episódio, os judeus que viviam na capital polonesa, ocupada pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial, se rebelaram contra os nazistas. Com o tema O Brasil e a Memória do Holocausto, Legado e Compromissos, o evento também homenageou brasileiros que trabalharam para salvar judeus do genocídio. Este sobrevivente do Holocausto foi separado dos pais ainda bebê. Ele falou sobre a necessidade de preservar a memória dos mais de 6 milhões de judeus mortos sob o regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A minha história é de otimismo, esperança e força de vontade. Uma história que constitui um milagre de sobrevivência e que as gerações futuras não podem esquecer. Durante a cerimônia, o ministro das Relações Exteriores ressaltou a importância da revolta do gueto de Varsóvia para inspirar a resistência do povo judeu contra o nazismo. Carlos França também citou a história de brasileiros que atuaram para salvar cidadãos judeus do Holocausto. Estamos reunidos aqui por três motivos. Em primeiro lugar, para recordar os milhões de cidadãos, sobretudo judeus, que perderam suas vidas. Em segundo lugar, para homenagear aqueles que sobreviveram ao horror nazista. E em terceiro lugar, para celebrar a grandeza moral daqueles que muitas vezes arriscaram suas vidas para ajudar famílias inteiras a escapar do extermínio na Europa. A secretária executiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lembrou que em 2021, o Brasil aderiu à Aliança Internacional em Memória do Holocausto como observador. O nosso ministério reafirma o seu comprometimento com a promoção e a proteção de direitos humanos para todos. Entre os brasileiros homenageados por salvar cidadãos judeus perseguidos pelo regime nazista está Aracid Carvalho Guimarães Rosa, que era funcionária do Serviço Exterior Brasileiro durante a Segunda Grande Guerra. Agraciada pelo governo de Israel com o título de Justa Entre as Nações, Aracid ajudou muitos judeus a entrarem ilegalmente no Brasil durante o governo de Getúlio Vargas. Sempre senti com muita força em minha vida e minha educação duas coisas. Primeiro, a responsabilidade de levar à frente sua história, seus atos, não deixar que o tempo engolisse os seus atos de coragem em frente à tirania. Em segundo lugar, também sempre existiu uma enorme inspiração de ser como ela, de ser como uma pessoa cujo coração e cujas ações sempre estiveram num único caminho, o caminho da justiça. O presidente Jair Bolsonaro participou em Brasília da cerimônia em comemoração ao Dia do Exército Brasileiro. A solenidade marcou os 374 anos da Força Militar. São 374 anos de existência e a importância do Exército Brasileiro sempre se fez presente em ações por todo o país. Nos dias de hoje, na proteção da soberania nacional e da Amazônia, na vigilância das regiões fronteiriças, nas operações de combate ao narcotráfico, no atendimento à saúde da população ribeirinha e também no trabalho em missões humanitárias. O Dia do Exército, 19 de abril, é uma data importante que relembra a primeira batalha dos brasileiros contra a dominação holandesa na região nordeste do país em 1648. A vitória brasileira uniu o povo, enalteceu o espírito patriótico e o feito entrou para a história. Neste evento, no Quartel General do Exército em Brasília, para comemorar a data de aniversário da corporação, autoridades brasileiras e também representantes militares de 22 países estiveram presentes. Durante a cerimônia, organizações civis e militares do país e chefes de delegações estrangeiras receberam das mãos do presidente Bolsonaro a imposição da Ordem do Mérito Militar e medalhas. O Exército brasileiro, ao completar 374 anos de uma existência alicerçada em valores e tradições e impregnado de um incansável comprometimento com a nação brasileira, agradece a seus bravos soldados de todos os tempos os sacrifícios despendidos e os desafios ultrapassados, sempre em prol da nossa gente, com perseverança e acendrado patriotismo. Quando se fala em Exército brasileiro, vem à nossa mente que em todos os momentos difíceis que a nossa nação atravessou, as Forças Armadas, o nosso Exército sempre esteve presente. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações anunciou os vencedores do primeiro prêmio MCTI FINEP de Biodiversidade. A iniciativa reconheceu ações que visam o desenvolvimento tecnológico e a exploração econômica sustentável do tema no Brasil. Eu quero parabenizar os 29 candidatos. Todos eles são vencedores. Eu acho que é fundamental esse esforço de difusão da capacidade de produção científica do país num tema tão questionado, mas onde a ciência tem um papel diferenciado, mas mais que isso, a capacidade de inovar nesse processo. Quando a gente fala de biodiversidade, nós estamos falando da diferencial competitivo de um país que precisa usar a ciência para dar visibilidade a tudo que podemos fazer de forma inclusiva e sustentável. O governo federal também lançou uma plataforma de pesquisa voltada à comunidade científica que trabalha com recursos genéticos. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, essa era uma demanda antiga do setor. O Ministério da Saúde registrou em 2021 um aumento no número de atendimentos de pessoas com algum tipo de dependência química. O Sistema Único de Saúde oferece uma linha de cuidados para pacientes que apresentam problemas com álcool e drogas. Mudanças de humor, descuido pessoal com a higiene, perda do controle financeiro e do convívio social podem indicar que uma pessoa está fazendo uso de drogas. Em 2021, o Sistema Único de Saúde atendeu cerca de 400 mil pessoas em todo o país com transtornos mentais e de comportamento por causa do uso de álcool e drogas, um aumento de 11% em relação a 2020. Os jovens foram os mais atendidos. Mais de 303 mil pessoas entre 25 e 29 anos procuraram o SUS em 2021, seguidos de pacientes na faixa de 10 a 24 anos. O público, com mais de 60 anos, passa de 38 mil registros no Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde oferece toda uma linha de cuidado para as pessoas que apresentam problemas com álcool e drogas. Essa linha de cuidado vai desde o mais básico, desde a atenção primária, até o acolhimento social voluntário nas comunidades terapêuticas que fazem parte dessa rede expandida, ordenados pela Senapred, pela Secretaria que cuida da prevenção e do tratamento das pessoas com dependência de substâncias psicoativas. E a gente fica por aqui. Uma ótima quarta-feira para você! Legenda Adriana Zanotto